E aí pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui demonstrando as alterações que eu estou fazendo no som do meu carro Aqui eu fiz um tampão personalizado aqui para som, só que eu errei o tom de cinza pessoal Pintei um cinza muito claro para ficar nesse tom aqui das materiais do carro Vai ter dois pares de 69 da Bomber de 80 watts Aqui vai ter um módulo de reforço embaixo Aqui eu disse que entra com sinal alto, que eu vou pegar o sinal dos alto-falantes aqui da lateral Tenho dois alto-falantes aqui, 50 watts Então aqui vai ser todo o conector pessoal, o módulo também vai ficar com o conector Aqui eu tenho uma caixa que eu estou fazendo nova Está em processo, agora eu vou fazer o acabamento, estava testando, fiz uma conduto régua O sub de 10 polegadas eu montei Faz muito tempo, mas fui eu que montei Comprei carcaço, comprei conjunto magnético, bobina, centragem, tudo novo pessoal e montei Ele dá uns de 350, 400 watts mais ou menos Bobina de 2 ohms, dupla, então está casada em pedantes para 4 Ali atrás tem um módulo da marca Power Pack, que até sumiu do mercado De 1000 watts, mas o módulo eu vou trocar Lá no meu carro pessoal, eu tenho um rádio Aqui em ver os meus vídeos antigos eu tinha um painer aqui Eu troquei, eu botei para um Nakamish, NQ711 Por que eu troquei pessoal? O meu painer era antigo, não era completo, não tinha Blueytool e nada E um painer completo custa muito caro E o que tem nesse rádio custa mais caro ainda Então eu coloquei um desses Esse aqui ele tem 10 bandas de equalização Tem Blueytool, USB, AM, FM Tem entrada auxiliar também Esse rádio ele funciona para os carros que tem controle com voante multifunção no volante ali Ele tem entrada para microfone externo, se quiser também Mas ele tem um microfone também embutido aqui na frente A frente dele destaca, ele é painel RGB Então pessoal, é um rádio bem legal aí Para quem quer montar um somzinho E quer um rádio com mais qualidade Mas que não seja muito caro Eu estou montando meu som, melhorando pessoal Mas não com equipamentos caros Com equipamentos de qualidade é melhor Mas não muito caro Então aqui agora eu vou soltar a música O painel do rádio é RGB pessoal E se quiser dá para deixar uma cor fixa também nele E aí A CIDADE NO BRASIL Esse aqui é um grave para ação para dentro pessoal É uma pena que o seu ar não filma a qualidade real do som pessoal E também a música que a gente consegue utilizar por causa dos direitos autorais É por causa tem que ser essas músicas assim que você não consegue uma boa qualidade Então pessoal, essas as modificações que eu estou fazendo são do meu Gol Eu vou trocar os alto-falantes aqui também Eu vou montar tipo um kit de duas ilhas Eu tenho uns tweeters externos que eu vou pôr aqui ou aqui O problema eu acho que é aqui Os alto-falantes tem Bravox Eu vou tirar, estão meio ruim já Eu tenho um kit da Hurricane sem tweeter, eu vou colocar aqui E o tweeterzinho separado eu vou colocar aqui Então vai ficar um som bem mais legal pessoal Mais interessante escutar Então é um som pessoal Modificação, melhoria Mas com baixo custo aí de Para quem aí quer montar um som E não tem muito recurso como eu Então essas modificações que dá para a gente fazer Para ganhar qualidade e noção que fica legal E esse rádio tem 10 bandas de equalizações Eu acho que eu não falei no vídeo Ele tem 10 bandas pessoal Então se eu fosse comprar um rádio de marca aí Conhecida Com o que tem nesse rádio Eu ia pagar mais ou menos uns mil reais praticamente Então esse rádio atende bem pessoal E é bem bonito o painelzinho dele Você liga ele aqui Ele tem a demonstração E entra bem rapidinho na USB Então pessoal Essas as modificações que eu estou fazendo no meu som Tem também pessoal Um Nakamichi Que ele tem processador de áudio embutido Se eu não me engano é o NK533 Que é um rádio bem mais completão Ele tem até um processador de áudio embutido Que dá para o cara fazer um som bem mais top Então pessoal Essas são as modificações que eu estou fazendo no meu som E conforme eu for indo Aí eu vou demonstrando nos vídeos Valeu